O Hospital de Clínicas inicia projeto Paciente Certo no Lugar Certo para agilizar fluxo de atendimentos de urgência. Sistema pretende tornar serviços mais rápidos e eficientes. Casinha Segura ensina crianças a se protegerem da intoxicação por medicamentos. Comissão Nacional da Verdade ouve em Porto Alegre relatos de violação de direitos humanos durante a ditadura. Boa tarde. O projeto piloto para racionalizar o fluxo dos atendimentos de urgência e emergência e tornar os serviços mais rápidos e eficientes em Porto Alegre vai ser iniciado amanhã pela Secretaria Municipal de Saúde. Chamado de Paciente Certo no Lugar Certo, o projeto vai envolver nesta primeira fase o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul e Bom Jesus e as unidades básicas de saúde. Lançada hoje, a proposta torna mais ágil o atendimento através de um sistema que direciona tantos pacientes em situação grave como os de menor gravidade para locais adequados a cada caso. Os pacientes vão ser avaliados conforme a classificação e o risco da doença por meio de cinco diferentes cores. E é um projeto que visa fazer com que o paciente seja atendido no local que ele necessita, no local que tem a complexidade exata que ele necessita. Ou seja, retirar das emergências hospitalares aqueles pacientes de menor gravidade ou sem gravidade e que acabam procurando a estrutura hospitalar, onerando o sistema e colocando esse paciente no local que é o local que ele pode ser atendido sem prejuízo. A primeira fase do projeto piloto começa pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A medida visa dar o devido encaminhamento aos usuários da rede de saúde municipal, desafogando as unidades de urgência e emergência da capital. Esse é um hospital de alta complexidade, preparado para atender pacientes com infarto, pacientes com AVC, pacientes com algum risco cirúrgico maior, catástrofes. O nosso desempenho agora na catástrofe de Santa Maria mostrou bem isso. E isso merece uma divulgação, merece uma educação da nossa comunidade para que entendam quais são as opções que existem e que isso cada vez mais se organiza pela rede na Secretaria Municipal. O depoimento do proprietário da Boate Kiss, Elisandro Spor, o Kiko, sobre a tragédia em Santa Maria está marcado para hoje à tarde. Segundo o advogado dele, o empresário mostra a disposição de assumir a culpa, desde que gestores e agentes públicos também sejam responsabilizados. Jader Marques afirmou ainda que Kiko isenta o sócio Mauro Hoffman por apenas investir e não administrar a casa noturna. O incêndio no local provocou a morte de 241 pessoas. O Rio Grande do Sul é um dos estados que lidera a ocorrência de acidentes domésticos com crianças. Por ano, são mais de 5 mil casos registrados e os profissionais de saúde começam a trabalhar na prevenção com orientações às famílias. Vivenciar de forma doméstica a maneira correta de guardar produtos tóxicos e remédios. Foi esta a maneira encontrada para alertar pais e crianças sobre os perigos da intoxicação. A Casa Segura fica em frente ao Hospital da Criança Conceição, na zona norte da capital. A casinha de brinquedo, toda colorida, encanta os olhos da criançada e traz ensinamentos específicos. Toda uma visita guiada com o responsável e a criança. Nesse momento, eles passam por todos os ambientes da casa, o banheiro, a cozinha, com os produtos que frequentemente as pessoas deixam espalhados e mostrando a forma correta de guardá-los. Medidas simples que evitam acidentes e que Jennifer aprendeu direitinho. No banheiro, o que não pode mexer no banheiro? Não pode mexer no banheiro. Dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que mais de 5 mil crianças se intoxicam por ano através da ingestão de medicamentos, produtos de limpeza e a maioria desses incidentes ocorrem dentro de casa. Os principais agentes tóxicos envolvidos são medicamentos e produtos saneantes, como produtos de limpeza, clorofina, inseticidas domésticos, entre outros. A ideia do projeto é que ao retornar para casa, o visitante já identifique os perigos. Importante relembrar que o acesso fácil aos objetos propicia a ocorrência desses acidentes. A principal orientação da casinha é estar orientando eles para estar colocando os produtos fora do alcance das crianças. A orientação está colocando acima de um metro e meio de altura. Os produtos como medicamentos, produtos de limpeza, os venenos, produtos de higiene pessoal, esse é o principal. Eu costumo manter o meu gris sempre acima de um metro, as coisas dele. Nunca deixo ele agora com 4 anos, agora que ele está entrando na cozinha, porque ele não deixava ele entrar na cozinha. Hoje iniciou o programa Mateando pelo Rio Grande, com veiculação semanal e duração de 5 minutos. O programa terá convidados especiais e vai ao ar todas as segundas-feiras, entre as 6 horas e 9 horas da manhã, a escolha de cada emissora. A cada edição, lideranças gaúchas serão entrevistadas, tendo o jornalista Newton Schiller na condução do diálogo. O programa será veiculado em 221 emissoras associadas à AGERT e distribuído em diferentes regiões do Estado. As Comissões Nacional e Estadual da Verdade realizam audiência pública conjunta hoje em Porto Alegre. Durante a tarde, os depoimentos e investigações ficarão concentrados na Operação Condor e na morte do ex-presidente João Goulart. Agora pela manhã, ex-presos políticos, exilados e familiares de vítimas da ditadura foram ouvidos. A extensa agenda da Comissão Nacional da Verdade em audiência conjunta com a Comissão Estadual iniciou com a assinatura de um termo de cooperação técnica. A proposta é trocar e potencializar as informações colhidas no trabalho das duas comissões. Esse trabalho das comissões estaduais é essencial, por exemplo, no que diz respeito aos mortos desaparecidos. Os casos em cada um dos estados, graças às comissões estaduais, como a daqui do Rio Grande do Sul, vão permitir um aprofundamento de toda a interpretação desses mortos desaparecidos, que é uma das tarefas para nós que está na lei. Os integrantes das comissões convidaram para relatos breves mais de uma dezena de ex-presos políticos, exilados e familiares de desaparecidos da ditadura, nas décadas de 1960 e 1970. Entre eles, o ex-deputado estadual Carlos Araújo, que foi companheiro da presidenta Dilma no período em que foi preso e torturado. Ele nominou torturadores e denunciou o financiamento, mas também o apoio de empresários da Federação das Indústrias de São Paulo às práticas de tortura. Eu mesmo fui torturado com a presença de empresários. Isso é uma coisa sádica. Os empresários, além de financiarem empresários, da Fiesp, eu estou dizendo. Além de financiarem a UBAN e o DOICOD, eu ainda assisti a tortura, que é uma coisa inacreditável. Apenas no Arquivo Nacional tem 8 milhões de documentos da repressão para ser analisados. 8 milhões de informes, coisas que resistiram à época, né? Então, eu acho que é educativo para as novas gerações o trabalho que a comissão está fazendo. Na vigência da lei da anistia no Brasil, a Comissão da Verdade Nacional entrega um relatório em 2014 sem indiciamentos ou julgamentos. Mas, para além do objetivo de trazer à luz a verdade sobre a ditadura militar, a comissão já traz resultados, como um novo atestado de óbito para o caso do jornalista Vladimir Herzog. Rasgar o atestado de óbito mentiroso do jornalista Vladimir Herzog e apresentar à sociedade, à família o que foi mesmo, que ele foi morto sob tortura, é um resultado. É razoável pensar que as pessoas que sofreram estas marcas da tortura têm todo o direito a buscar ações judiciais. Mas, isso hoje não é possível diante da lei de anistia. Então, o futuro, a partir dos resultados da Comissão da Verdade, pertence à própria nação brasileira, já que ela é uma nação democrática. Veja a seguir. Transurba encerra a venda de bilhetes de papel para a integração. Um projeto para colocar arte em um espaço da capital que está ocioso. Neste final de semana, o terreno ocupado foi do lado da Escola Maria Imaculada, em frente ao Estádio Beira Rio. Na sua terceira edição, o projeto Vizinhança, desta vez, foi no bairro Santa Tereza, em um terreno cedido pelo proprietário, na Avenida Padre Cacique. No local, atividades culturais atraíram os moradores. Quem se divertiu bastante foi a criançada. O Emiliano estava feliz por poder colocar em prática, na pintura, suas ideias diferentes. Eu coloquei uma janela na porta. Já Alice gostou mesmo foi de pintar ao ar livre. Eu adoro pintar ao ar livre, tanto que eu adoro pintar nas pedras lá no meu pátio. A criança passa a ver a cidade de outra forma, como dela também, né? Ela vê esses espaços, como pode acontecer uma mudança neles. E sem contar que tem interação com outras crianças também, né? A ideia é fazer com que os vizinhos se conheçam e troquem experiências em espaços, na maioria das vezes, não aproveitados. O tema desta edição do projeto era a Muro. O grande objetivo do projeto é resgatar uma coisa que acabou se perdendo em grandes centros, que é esse encontro de vizinhos, né? Pessoas trocando uma receita, trocando uma ideia, o que for, né? Ocupar esses espaços que estão ociosos, né? Caidaços, feios, com arte, é maravilhoso. Então, assim, e proporcionar, por exemplo, para a criançada, estimular isso também é muito bacana. Acaba revitalizando um espaço que ficaria morto. Além disso, para o artista, esta é mais uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Eu trabalho com grafite, né? Grafite e muro, eles andam juntos, né? E eu achei super legal a gente usufruir de um espaço aqui que não está servindo para nada e a gente vai poder trazer um pouco de arte para o pessoal do bairro. Eu tento traçar o meu trabalho de publicidade numa coisa de arte, assim. Acho muito interessante, uma iniciativa super boa, assim, porque tem vários pontos da cidade que estão largados, cheios de lixo, sem ter utilidade nenhuma. Então, num projeto desses, eu acho que visa ocupar um espaço, pelo menos temporariamente, para o bonito, para o belo. A Transurpe começou hoje o processo de transição da passagem de papel para a eletrônica no sistema de integração. O sistema deve, eletrônico, deve ser implantado o mais breve possível. No futuro, os bilhetes de papel, tanto unitário quanto integração, não serão mais vendidos. Para o usuário ter direito aos descontos das integrações, deve possuir o cartão SIM ou TRI nas modalidades passagem antecipada ou vale-transporte. A nossa ideia é o quanto antes acabar com o bilhete de papel. Então, nesse processo de substituição do bilhete de papel pela bilhetagem eletrônica, ela vem acontecendo e esse ano nós esperamos concluir totalmente esse processo. Iniciou neste final de semana a 54ª Semana de Porto Alegre. O evento faz parte das comemorações dos 241 anos na cidade. Serão oferecidas atividades culturais de música, dança, artes plásticas, literatura e cinema. No domingo, ocorreu a segunda maratona de dança. 33 grupos dos mais variados gêneros, balé, sapateado, danças urbanas, se apresentaram no palco do auditório Araújo Viana. Você assiste agora imagens de uma das apresentações. Se a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações durante a tarde nas duas edições do TVE Notícias e depois às 7h30 da noite no Jornal da TVE, segunda edição. Nós voltamos amanhã, amanhã, dia 30. Até lá.